Estar bem muda tudo. Apoio Borel Esportes. O que eu mais fazia, sabe? E, pô, eu dou muito valor pra essas paradas, tá ligado? No meu dia a dia, assim, que eu convivi todos os meus anos, assim como eu vi gente querendo se cuidar e querendo ir pra um caminho mais saudável, assim, de well-being, assim, de estar bem, assim, Pô, eu vi muita gente, muitos dos meus amigos, assim, cresceram comendo bolo e tomando coca a vida inteira, sabe? E, tipo, a maioria, na verdade, sabe? Eu tenho 20 anos, acabei de fazer e atualmente eu trabalho de modelo e tô passando um tempo no Brasil pra aproveitar minha família um pouco. Quando eu era criança eu era meio gordinho e tal, daí não rolou, daí do nada rolou e eu saí direto pra Nova York. No começo é foda, na real, porque é foda, o cara largou tudo aqui, daí vai pra uma cidade, daí ele já não mora num AP tão bom, daí já tá sem o apoio dos pais, assim, daí ele vai fazendo cast em seleção e daí, pô, não pega, daí tipo, vai pensando assim, tipo, sozinho, do outro lado do mundo, sem ninguém. Pô, é uma experiência pesada, assim, de aprendizado, assim, bizarro, assim. Eu faço esse exercício aqui de peito combinado com flexão e daí eu consigo queimar bastante caloria, daí eu desço um pouco o peso, faço mais repetições, aumenta bastante a minha frequência cardíaca e daí eu consigo fazer uma rasgaceira pesada. Faz uns 5 anos que eu vou pra academia direto, assim, sabe? Tá, então, eu gosto de fazer esse exercício aqui, daí tem que deixar a postura bem reta. Eu normalmente boto 25 quilos, normalmente combinando com outro exercício de costas ou de tríceps, porque eu não gosto de fazer costas e bíceps. Bom, o modelo tem que ser magro, né? Tem que ter uma cara bonita e tal. Pra botar uma camiseta fica o peito muito evidente na camiseta, isso não pode acontecer, sabe? Ou a camiseta não fecha aqui em cima, ou não fecha a gola, sabe? Então, tipo, tem um limite de medidas que tu pode chegar. Não vai querer olhar numa revista e, tipo, ver, sei lá, uma coisa estranha na capa, assim, tipo... Então, a gente tem que ser magro, mas não pode ter muito volume, entendeu? Eu venho aprendendo muito sobre exercício com o meu doutor, que eu faço acompanhamento médico lá em Florianópolis. Ele vê os meus níveis hormonais, ele vê o que tá faltando de vitamina e tal, ele me dá tudo o que eu preciso, assim, tipo... Ah, tá faltando cálcio, tá faltando zinco, ele vai lá e me dá cálcio, me dá zinco, sabe? Tô com o desnivelamento de alguma coisa, ele vai lá e me dá, sabe? Ele vai lá e monta meus treinos. É um plano de dieta que é um... é uma... é um conjunto de três dietas, que é... Jejum intermitente, que é uma dieta que o cara tem que ficar 16 horas de jejum. De 16 a 24, mas eu gosto de fazer entre 16 e 20. Low Carb, High Fat, que seria pouco carbo e muita gordura com muita proteína. E Carb Cycling, que é o ciclo de carboidratos. Porra, quando o cara olha pros boxeadores, ele já vê que os caras são muito rasgados, né? O corda é um exercício insano porque é um exercício intervalado. Daí, porra, ele dá um estímulo totalmente diferente de uma corrida, que é, assim, muito tempo e... muito tempo, tá ligado? Daí, tu desgasta muito o teu corpo. Uma cordinha, pô, tu faz um minuto, descansa um minuto, daí tu faz um minuto, daí tu descansa um minuto. E dá um estímulo totalmente diferente pro teu corpo, tá ligado? E é basicamente isso, fazer uns 15, 20 minutos de corda, dia sim, dia não. E Nova York, claro, né? Tipo, tem... tem tudo, né? Porra, tu pode... tem todas as opções de orgânicos, tem todas as opções de comidas vegetarianas, tem todas as opções de comida light, tem todas as opções de tudo. Então, tu pode optar por ser ou não ser saudável. Mas, todo mundo sabe que o americano não é muito saudável, né? Já é famoso isso. Então, eles... sei lá, eles acabam comendo muita fritura, muita besteira, muito fast food, né? Tipo, na Malásia, tem bastante opção dessas coisas ainda, tipo, de coisas naturais. Tu vai no shopping, tu vê várias ervas pra vender, loja de ervas, assim, medicinais, loja de chá, uns... Tipo, como tu vê, uva passa lá, eles fazem peixe... peixe seco, assim, sabe? Que daí tu come, assim, tipo... muito nojento, na real. Mas faz muito bem, tá ligado? Mas fica muito estranha, assim. Tu vai na loja, tu faz assim, tipo... Meu Deus, que que é isso, tá ligado? Tipo... Uma coisa muito boa que eu descobri na Ásia foi matcha green tea, que é, porra, é um dos antioxidantes mais fortes, sabe? E lá eles adoram isso, essas coisas de chá verde, tipo, tem milkshake chá verde, tem chocolate chá verde em tudo que é canto. E, sei lá, tipo, o antioxidante é, tipo, o bagulho que ajuda nas células, pra tu não envelhecer e tal. Acho que é por isso que eles acabam tendo essa genética tão boa, assim, sabe? Pelo excesso de comida de, tipo, frutos do mar, assim, quando é uma comida mais saudável e os antioxidantes em gerais, assim. Estar bem muda tudo. Apoio Borel Esportes.